Sete integrantes do movimento dos Sem Terra ficaram feridos hoje num tiroteio na fazenda São Domingos, no pontal do Paranapanema, oeste de São Paulo. Eles foram recebidos a tiros durante uma tentativa de invasão. No começo da tarde, os Sem Terra decidiram invadir a fazenda São Domingos, que fica próxima ao acampamento. Depois de dois quilômetros, eles chegaram à divisa da propriedade. A ordem era tomar a sede. Os Sem Terra caminharam dez minutos dentro da propriedade e foram recebidos a bala por seguranças que estavam escondidos no meio do capim. Os Sem Terra estavam desarmados e recuaram imediatamente. O desespero foi grande na hora de socorrer os feridos. Esta mulher levou um tiro no peito e teve que ser carregada a mais de um quilômetro pelos companheiros até chegar à estrada. Depois do tiroteio, revoltados, os Sem Terra colocaram fogo no pasto. A polícia militar só chegou ao local após a confusão. No tiroteio, sete pessoas ficaram feridas. Todas elas vieram aqui para o hospital de Teodoro Sampaio. Antônio Leviano e Miriam de Oliveira foram removidos em estado grave para a Santa Casa de Presidente Prudente. Os outros cinco não correm risco de vida. Entre eles está Éder Delgado, de apenas 13 anos. Estava atrás do caminhão, daí eu só vi na hora que eu coisei que eu senti, né? Que esse lado da cara, assim, parece que caiu, assim, né? Aí só vi o sangue no chão, depois eu tive que sair correndo. Quatro seguranças e o filho do proprietário da fazenda São Domingos estão presos na delegacia de São Dovalina. Eles vão responder a inquérito por tentativa de homicídio. A polícia apreendeu também as armas que eles usaram no tiroteio. A fazenda São Domingos pertence ao Oswaldo Paes Filho, que está negociando a venda da área para o INCRA. E agora as últimas notícias do Fantástico. Presidentes de tribunais de justiça reunidos em Macapá, no Amapá, divulgam um documento condenando o que chamaram de crescente aumento dos poderes do executivo sobre os demais poderes do Estado. A carta de Macapá diz que essa situação ameaça a normalidade institucional. Inferno na torre em Bangkok, na Tailândia. Três pessoas morreram e cem ficaram feridas no incêndio de um edifício de 36 andares. Parte do prédio estava em obras. 90 pessoas foram resgatadas por helicópteros. Pode passar de 200 números de mortos no incêndio durante uma festa religiosa na Índia. O fogo atingiu as barracas montadas para abrigar 5 mil peregrinos. Há 500 feridos. Cientistas escoceses anunciam a criação da primeira cópia genética de um animal adulto. O clone de uma ovelha feita a partir da combinação de uma célula mamária com um ovo não fecundado. O animal será usado em pesquisas médicas. O avião monomotor do governo do Acre cai na cidade de Sena Madureira, a 145 quilômetros de Rio Branco. O piloto, conhecido como Barbinha, morreu. Seis pessoas viajavam no avião, entre elas os deputados estaduais Márcio Bittar, do PMDB, e José Vieira, do PFL, que estão hospitalizados. Uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas num estádio em Mogi das Cruzes, São Paulo. 30 mil pessoas participavam de um bingo beneficente quando um homem deu tiros para o alto, provocando pânico. A dona de casa, Maria Pureza Ferreira Araújo, de 39 anos, morreu pisoteada. A mulher ferida durante a tentativa de invasão de uma fazenda no pontal do Paranapanema não corre mais risco de vida. O homem que também levou um tiro no peito está sendo operado neste momento. Funcionários das Secretarias de Segurança e de Justiça de São Paulo viajam amanhã para a região para acompanhar as investigações do conflito.